A Casa de Pachão é muito feliz de receber vocês para esse encontro. Nós temos a oportunidade de trocar ideias, de crescer em todos os sentidos, com a experiência de um por outro, então aproveite o Natal, vamos para as praias porque é muito massa. Boa noite a todos, eu sou o Fernando e gostaria de desejar um excelente encontro para todos e dizer que hoje eu celebro a vida, estou muito feliz e dizer que hoje muitas crianças e adolescentes poderão contar suas histórias com a mesma felicidade, porque a vida é bonita demais. Obrigado.